A DIEL, Associação para o Desenvolvimento Integrado e Económico de Lousada, foi criada em 2007 fruto de uma parceria entre a Associação das Empresas Comerciais de Lousada e a Câmara Municipal. Iniciou funções em 2009 que cessaram em junho de 2011. Após dois anos de atividade e fim deste projeto, o balanço é para Samuel Teixeira, presidente da associação, bastante positivo. Quem comprou no Comércio Adicional de Lousada conseguiu deparar-se com alguma coisa de diferente, alguma animação, algum cuidado, no sentido de darmos maior apoio a quem nos procurava e com isso ganharmos uma ou outra massa em termos de clientes. A pista de gelo no Natal, concurso de montras, as datas comemorativas, festa das francesinhas, formações para os comerciantes, desfiles e catálogos de moda, foram algumas das atividades dinamizadas pela associação. Eu achei giro o dia da mãe, por exemplo, o dia do pai, na altura do Natal que puseram aqui os pais natais e os palhaços para as crianças. O dia do pai, porque nós para cá tínhamos um grupo de imigrantes nessa altura e foi giro, oferecer um saquinho a cada mãe, porque normalmente eram as esposas que vinham cá pagar os bilhetes, oferecer um saquinho a cada mãe, os lápis aos meninos, eles ficavam todos contentes. O estímulo ao comércio começou com um incentivo junto dos próprios comerciantes, fator que não passou indiferente. Tenho apreciado o trabalho deles e acho que em algumas situações tem sido benéfico para o comércio tradicional cá em Lousada, principalmente na formação, que eles têm estado a dar uma formação que eu também tenho participado e até acho que realmente é pena os comerciantes de Lousada não aderirem mais. Incentivou pelo menos os empresários e os lojistas a ter uma visão de comércio um pouco diferente. A Associação Sem Fins Lucrativos tinha como principal objetivo a dinamização e melhoria do comércio de Lousada. Entre os cerca de 200 comerciantes do centro da vila, apenas 60 eram associados do projeto. Facto que Cristina Moreira, vereadora do comércio e também membro da direção da ADL, aponta como falta de concertação no comércio local. A participação dos empresários do comércio não tem sido possivelmente aquela que seria mais desejada, por isso neste momento o que nós precisaríamos que era um grupo maior de empresários, comerciantes que adorissem. O projeto era para dois anos, resta esperar que outro surja para dar continuidade a este trabalho inicial de desenvolvimento económico e social do centro urbano de Lousada.